300 Crypto Keys é o que eu tenho hoje para abrir muitos pacotes E aí gurizada, sejam bem-vindos a mais uma abertura de packs, de opening, de supply drops Hoje, excepcionalmente, talvez nós vamos abrir somente pacotes raros A gente pode abrir 11 pacotes raros 10x30 mais esse 200 aqui Agora é o seguinte, será que vale a pena gastar tudo nos pacotes raros? Será que vale a pena? É porque eles atualizaram o jogo, vocês estão ligados, né? Antigamente não valia a pena, valia a pena mais abrir os supply drops comuns Mas agora está dando umas paradinhas muito loucas, umas ferramentas, chave do Bioshock Eu quero muito aquela chave, se eu tirar essa chave hoje Puta que pariu, se eu tirar aquela chave, eu vou só jogar de chave a partir de agora Então nós vamos abrir uns 5 pacotes Se não vier nada bom, aí eu desisto e abro mais 15 pacotes normais Eu abro 5 raros, 6 no caso na verdade Abro 6 raros e se não vier nada bom, eu abro mais 15 comuns Se vier coisa boa, eu continuo abrindo raros até terminar as chaves Então vamos nessa Vamos nessa Vamos começar usando esses 200 code points aqui Vamos ver o que vai dar Já está vindo coisa boa Já está vindo coisa boa Já veio coisa boa Mais 5 crypto keys Uhuhu Double agent Eu tenho que tomar nota dessas coisas aqui, tá O primeiro já foi aberto Isso aqui é um laser sight Não uso laser sight Nem sei que arma é essa, cara RK5 Deve ser alguma light machine gun, né Trabalhar Ou Ou pode ser aquela arma secundária Vamos lá, vamos lá então Abrir Isso aqui Primeiro de 5 Opa, já estou vendo coisa boa vindo aí, cara É, acho que está valendo a pena Ah, ganhamos mais 10 crypto keys de bônus Agora sim eu vou ficar perdido, mano É melhor eu lembrar desses números aí Porque senão vai dar merda Mais uma camuflagem para LKAR 9 Que eu nem uso essa arma Tenho que começar a usar Point Eu vou tomar nota de tudo isso Tá, esse foi o primeiro de 5 Segundo de 5 Vamos dar uma olhadinha Já estou vendo um lendário a caminho Meu Deus do céu Olha isso, cara Aí sim, fi 3 pacotes abertos 2 lendários e um épico Não uso essa porra dessa arma Tudo bem, tudo bem A gente vai abrir mais um desses aqui Esse é o terceiro Lá vem mais um lendário Argus Long Barrel Aí sim, tio Aí sim Aí sim está uma coisa que eu uso, cara Mas depois a gente vai dar uma olhadinha Se ela é bonita ou não, né Eu nem estou olhando os bagulhos comuns, tá ligado Esse aqui é o chest pound Deve ser alguma coisa tipo Sei lá, um bagulho assim Battery, good game Sei lá Vamos abrir mais um Esse é o quarto Ah, esse não vai vir nada Que bosta Stomp Mas tudo bem Nossa, está vendo bastante Crypto Keys, mano Tudo bem, isso aqui é interessante Esses gestos Os gestos são legais Né Eu não sei se tem um gesto raro Lendário ou épico Eu não lembro Agora vamos para o quinto Quinto Até agora só veio uma coisa ruim Olha ali, ó Lá vem, lá vem, lá vem É uma roupa Eu acho que vale a pena abrir tudo raro, pessoal Sinceramente, eu não sei quanto a vocês Mas eu acho que vale a pena From the grave Clap A gente está abrindo muitos gestos Mas vocês sabem Eu só quero uma coisa Eu só quero a chave do Bioshock Só isso, mano Não peço mais nada Olha, lá vem um épico É Essa camuflagem é bem feinha, na verdade Né Mano Vamos continuar abrindo essas porra aí Nem sei qual número está agora, cara Vamos abrir tudo raro Foda-se Olha só que merda Só porque eu falei que eu ia abrir tudo raro Agora veio bosta Mas está vindo mais um gesto Minha nossa senhora Vamos mais Opa 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 Dois lendários Nossa Nossa Mais dez Crypto Kings Que delícia Sharpshooter Locus Rapid Fire Variant Ah, é L-Car Vai se fuder essa arminha aqui Eu nunca uso Tenho que começar a usar essa porra É que eu não uso secundária, né, cara? E o Stomp Vamos para mais um Uma abertura de Raro Ah, essa aqui não vai vir Porra nenhuma Caralho Todo pack está vindo Um gesto, mano Impressionante E graças a essas Crypto Keys Extras A gente está abrindo muito mais pacotes do que deveria Já perdi a conta, ó Dois épicos Ai, se fuder Essa Ice aí, mano Nem usa essa arma Dingo Mas a Ice a gente já viu, né, cara? Esse é o problema da Ice Ice, Ice, Ice Lá vem o lendário Uhul Meu Deus do céu É muita coisa A gente vai ver muita coisa hoje, cara Mais um gesto Meu Deus É muita coisa Mano, agora sim Vocês viram como vale a pena agora abrir pacotes raros Só que minha chavezinha ainda não veio E só temos mais 40 Crypto Keys Puta que pariu Vai se fuder Esse pacote de lixo Mais 5 Crypto Keys Agora Só nos resta abrir um pacote comum, né, cara? Então vamos nessa Não vou ver Vai se fuder Não vale a pena abrir pacote comum Nem fudendo Vamos ver os objetos Eu fiz uma lista aqui do lado com todas as coisas Que valem a pena mostrar Dessas aí que eu peguei E porra, a lista é longa Vamos começar pelos Attachments Então a gente vai ir pra cá A gente vai procurar a arma RK5 Que é esta secundária aqui Vamos criar uma variante Meme Beleza Attachments Laser Sight Personalize Aqui está o variável Double Agent Não tem muita graça, né? Qual vocês acham melhor? É mais legal, né? Ou não? É a mesma coisa! É quase igual! Não tem nada de especial essa porra, mano Pô, esses caras do Treyarch aí Deviam trabalhar mais nisso aí, mano Mexer melhor no design dessas porra aí, cara Vamos agora fazer A Argus A Argus tem alguma coisa Shrublish, shrublish Interessante aqui Que é o Long Barrel Vamos ver o Long Barrel Esse Long Barrel Eu tô ligado que é da hora Vamos dar uma olhadinha Ó, aí sim Aí sim estamos conversando E se eu botar essa porra aí Não vai fuder com a camuflagem da arma, mano? Não sei Não sei Mas tá legal Ficou bem mais da hora É interessante O Long Barrel É interessante porque ele aparece Não é que nem o Stock Que nunca vai aparecer Nem que tu bote o FOV no 200 Não vai aparecer o Stock O que aparece é o Long Barrel, né? A parte da frente Então é interessante Ou o Grip E tal Vamos para o próximo Que seria Rapid Fire pra Locus Vamos dar uma olhadinha aqui Attachments Rapid Fire Tem o Rapid Fire e o Fast Mags Vamos primeiro ver o Rapid Fire Como é que é que eu nem vi, mano, o bagulho? Pera aí Ah, tá É um Ferrolho Não, não Ferrolho Eu não lembro o nome desse bagulho aí, cara Cão? Cachorro? Sei lá, velho Vocês estão ligados Que esse lado da arma Nem é visível, né? Vai se foder, mano Olha esses design, cara Vamos fazer uns bagulhos mais interessantes Sou muito mal agradecido, né? Pode falar Eu sou mal agradecido pra caralho Vamos voltar pra Locus Ô idiota Por que que tu saiu da Locus Seu burro do caralho? Vamos ver Fast Max Esse é mais legal do que o novo O antigo é mais da hora do que o novo Não sei se vocês acharam também Ah, tá aí Eu sou reclamão mesmo Eu tô reclamando mesmo Vamos para a próxima arma, então Que é a Elkar 9 Aquela arma que eu nem uso Mas eu preciso dar uma olhadinha nessa Elkar Talvez ela seja boa Talvez ela seja interessante de usar Né? Vamos usar uma olhadinha Que que é o attachment dela? Supressor Nossa, esse aqui é louco Quer dizer, esse é o original, né? Mas vamos ver o alternativo Gostei mais do original Achei mais da hora Parece que enfiaram uma granada de gás Na frente da arma Sei lá Vamos aproveitar que já estamos aqui na Elkar 9 Ver a camuflagem épica que a gente abriu pra ela É essa daqui Transgression Bonita Bonita a camuflagem Animada, né? Obviamente por isso ser épica E olha só A arma já tá style com esses dois itens, cara Tá aí Preciso começar a usar essa arminha aí, mano Só pra exibir pros inimigos Assim, muito, muito Que eles vão ficar prestando atenção na minha arma, né? Mas quando eles pegam do chão Eles Uou, que da hora Que arma interessante Vocês não fazem isso também? Uma coisa que acontece é Eu dou uma olhadinha na arma As customizações que o cara fez Da hora, legal Daí eu começo a matar pra caralho com essa arma Aí beleza Morro Volto pra minha arma normal Não mato mais ninguém A arma que eu pego do chão Sempre mata mais Do que a minha que eu tenho Próximo item É uma camuflagem para a XM53 Que é a bazuca Nunca usei Todo mundo fala que essa Black Cell aqui é boa Mas por que é boa? Expliquem Por que que ela é boa? Eu sei que ela é rápida pra destruir que os tricks Mas todo mundo fica falando Mas todo mundo fica falando É boa pra caralho Quatro rockets Entendi Dá pra destruir que os tricks pra caralho Interessante Dá muito ponto isso daí Eu vou usar no próximo FTC pra ver qual é que é Vamos dar uma olhadinha aqui nessa bagaça aqui Vamos ver Camuflagem Light Aqui está ela É Mais ou menos Ela não parece ser lendária na verdade Parece essas fantasias de carnaval aqui Que são as comuns Mas vamos para a próxima Agora finalmente uma camuflagem pra uma arma que eu uso com frequência KN44 Uma das minhas armas preferidas do jogo E a camuflagem no caso é a Monochrome Aqui está ela Legal né É animada e tudo mais Essa aqui é épica se eu não me engano É Essa é animada é épica Só que eu nunca cheguei a usar Essa camuflagem eu acho Eu tenho que dar uma jogadinha com ela Só pra ver como é que é a visão Usando a arma Confessar pra vocês que eu até sinto falta de uma coisa do Advanced Warfare O Fighting Range Pra testar as armas enquanto Carrega a partida Enquanto O lobby Tô aguardando o lobby Entendeu Isso era uma coisa muito legal Podia trazer de volta no jogo né Mas enfim Tá aí E a próxima é a Dingo Vamos pegar a Dingo aqui que é uma Elma Shinigun Ah na verdade vocês já viram É a porra da Ice Isso me lembra até que eu tenho que Queimar duplicatas Essa aqui é outra épica que eu já tinha né Ô lendária Não é épica Tá embaixo aí E aqui está a Ice É até interessante porque é uma arma muito grande Então mostra mais a camuflagem né Mas fora isso A gente já tinha visto essa O que sobrou agora É um Body Team Cadê o Body Team da Seraph Cadê a Seraph Essa aqui Que é Aqui ó Mano O que que tem de interessante nessas roupas cara Olha aí eu reclamando de novo Não Falando sério Vocês acham essa aqui Mais legal do que essa Eu acho que Essa aqui é muito mais style Tá ligado Agora vamos dar uma olhadinha nos gestos A gente pegou muita coisa Hoje Quase todos os pacotes Vieram com algum gesto dentro Aqueles Aquelas paradinhas que a gente usa Para humilhar o inimigo No final da partida Tá ligado Vamos começar pela Seraph Também Cadê ela Que que é É Threaten Cadê Threaten É Stomp É Pena É pra ver É tipo esmagando uma barata Entendi E o Execution Já vamos aproveitar e ver o Execution Não esse Não esse a gente já tinha visto Eu acho Eu não sei agora Bom Eu abri gestos para o Nomad O Spectre E o Fire Break Só que eles todos não foram abertos ainda Nesse meu Prestige Então a gente vai ver os que sobraram Por exemplo A Battery Tem o Chest Pounder Que eu acho que é isso aqui Vamos ver se eu acertei Vamos ver É no Good Game Nossa Exatamente isso Cara Nossa Do jeito que ela bateu Deve ter até doído Dos peitos Mano Beito Bagulho frágil na mulher Ela vai lá E pum 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 Tudo bem que ela está com A puta de uma armadura Então vamos para o próximo Que seria Ruin Ruin Cadê você Ruin É Esse aqui Clap Ah A gente já tinha visto Clap 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 Mas tem também O Boast Que é o Shrug Esse eu nunca vi Na minha vida É o Lugero O gesto do Lugero Tem que mandar Isso aqui para ele Esse é o gesto Lugero Olha Até a cara Ele fez Fez uma cara De Max Payne Ali Então vamos para o próximo Que seria o Nomad Já disse que o Nomad Não tem como abrir Então acabou É isso aí Então pessoal Não tem mais como ver os gestos Só depois que abrir os próximos E eu acho que agora Vai demorar para a gente Fazer um próximo vídeo De Supply Drop e Opening Porque não vale mais a pena Abrir os comuns Vale mais a pena Abrir os raros Está vindo muita coisa boa Entendeu Então a gente vai ter que guardar Muita Crypto Key Agora para finalizar Vamos só queimar As duplicatas Dá para queimar Eu consegui Quatro É isso Nossa Por um Por um A gente não abre mais um pacotinho Se fuder Então é isso aí Valeu por assistir Ficamos por aqui É nóis Falou Até o próximo vídeo